Se tu cair, eu te ajudo a levantar, vai matar ou vai morrer? Se tu cair, se machucar, também eu caio por você Vai morrer ou vai matar? Vem que vem, vem Mata ele, carai Então você, carai Se eu tiver caído, eu levanto, pois eu não fico no canto Nesse papo, me sinto dentro do ringue, pois eu me garanto Ou seja, eu te espanco, você vai tomar pancada, independente do que você Fala na batalha, meu pivete, eu respondo tudo, tu manda nada Tá com a cara debochada, tá com a cara indignada, cara desgraçada É uma cara de quem sabe que vai perder pro elemento que é dono da temporada E olha que eu chego, sou brilhante, tô muito adiante Dono da temporada, melhor arremessador tipo Kobe Bryant Kobe Bryant é tipo Kobe Bryant, sinceramente Né menino, a única coisa que você não sabia é fazer um freestyler Isso que você não sabe, tá ligado nessa que tu perdeu O líder da temporada, mas do ranker no walk no tanque sou eu Caso você não entenda, né menino, sabe que seu papo eu não tolero Tá, se achando demais pra quem veio de longe de jogo, toma dois a zero Isso que você não tá entendendo, né menino, sabe que a rima é dura Melhor você voltar pra tomar caldo de cana com rapadura Tu vai tomar pancada, nessa batalha você é esterco Dizem que eu tô me achando, no caso, no caminho do hip hop eu nunca me perco Tá entendendo elemento, falou que é o líder da temporada É a primeira vez que eu colo no mês e eu vou te encher de porrada Falou que nunca se perde, eu mando na batida Foi fazer 9x9 no Catarina, barricada, nunca mais corro na minha vida Cancelou até do aplicativo Sinceramente, você sabe que contra mim você é inofensivo Não, cala tua, boca na batalha, você tá perdendo o MC Tonhão Pede pro Toninho, ele falou sobre 9x9 e eu sou 9x7 Até porque eu tenho o número do relâmpago McQueen Cê tá entendendo? 9x7, alimento Cê nunca pensou por dentro, o meu pensamento tá te corroendo Eu sei que você tá se fudendo Sinceramente, é o que ele falou pra vocês Falou que ele é 9x7 e ele não deu 96 Sinceramente, né menino, tá ligado, né meu mano Pense de repente 96, Tupac morreu, nasci em 97 Tupac tá na tua frente Não, você não é o Tupac, o meu pivete você deu muita falha Pois o Tupac era bom de rap, você tá sendo horrível na batalha Tá entendendo? Elemento, eu faço meu free Tô na tua quebrada te dando pancada Não sou Tupac, I wise on me Que comparação, idiota Eu faço de freestyle Acho que ele confundiu Tupac com Eminem Noite Miley Isso que ele não entende Tá ligado, tu é moleque Da batalha era Eminem Tupac é nosso rei do rap Segundo round Energia vem Energia vem Energia vem Vem, vem, vem Então para, né menino Que eu bato nesse cara sinceramente No primeiro eu parei Mas ele tá de sacanagem Tupac é caralho Porque eu sou brasileiro Aqui nesse pouco Eu sou a reencarnação de sabotagem Por isso que eu tenho um tatuado, né menino Por isso que sigo no ar Que eu vou adiante Se eu não fosse tão relevante Para o rap Não teria se tudo sentado No som pelo sante, né Caso você não entenda, né menino Volta para o Ceará Tá ligado? Você é igual filho do Barney Calma Quero é que você não é meu primeiro Porque antes de você Tem o M. Charles Eu sei que você pisou no nacional Eu sei que você passou do estadual Mas aqui eu também teria ido Se não fosse uma puta Eu estaria no nosso regional Nossa senhora Ele se sente importante Ele se sente relevante O que você falou Pra me dar uma carteirada É que você foi citado Pelo som do Kant Então vamos citar o Kant Que é um bagulho Que todo mundo aqui escutou Você era bom do passado arrombado Mas que nem o sante diz O tempo passou Hoje em dia Você não rima mais E você não rima como eu rimo Você não anima a galera como eu animo Você não é como eu Porque eu sou assassino E eu to matando esse pivete Até porque eu vim do Ceará Então respeita esse nordestino Hoje eu vou ganhar a batalha Fui pro nacional É isso que separa os homens dos menino Fala pra ele, Fael Eu já mandei essa rima dez vezes aqui no tanque Sinceramente acha que é inovadora Acho que você tá precisando de estudo É melhor ir pra uma explicadora É melhor ir pra um odontologista Ou audiologista Eu não sou não ofensivo Eu falei que sante Não Kant Acho que eu sou seu inimigo Não, eu não sou seu inimigo Cala tua boca nessa batalha Você até falou do Kant Só que o Kant é o demônio da aldeia Vim e foi salvar você Eu sou o anjo aqui do tanque Você tá entendendo? Então cala a boca Aí elemento Você sabe que você não é semelha Tonit passa nessa parada Você não tá vendo nada Não atravessa que as luzes hoje tá vermelha Ele falou que é anjo do tanque Tá ligado né meu mano Que esse cara arrumou treta Até onde eu sei o único anjo Que caiu na terra Pelo que eu sabe é o capeta Desgraçado filha da puta Tá sentada na minha piroca E fala que ela é uma bazuca Capeta filha da puta Capeta é mó safado Tá ligado que o capeta é inimigo O anjo que vem do céu E anda do meu lado É meu anjo da guarda Que ele tá sempre comigo Cê tá enterado Caiu lá do céu Não meu pivete eu te matei Eu não sou o que você falou Eu sou o Kaido Eu não caí Eu saltei Sinceramente quem entende de macumba Peço que ele não se perca O anjo da guarda caiu na terra A linha de direita não anda com a esquerda Sabe o que eu falo pra tu? Não acenda a vela pra o anjo da guarda Depois do meio dia Que quem pega essa luz é Exu Tá bom? Só que eu não sou um bandista Muito menos Anny Candomblé Meu pivete eu falo sobre a fé Que vem da minha avó Que tipo me ensinou Salve para essa mulher Eu sou um pivete católico Cê tá entendendo? E é por isso que hoje você já cai Cê não tinha falado sobre o capeta Então sai desse corpo Que não pertence a satanás Palma pra Jesus Palma pra Jesus Palma pra Jesus Abençoa, abençoa Recebo, recebo Ou qualquer outro nome que ele possa ter Qualquer outra orientação religiosa Certo? Respeito mas não posso acatar Vamos que vamos Barulho quem gostou mais A rima do MC Faen E aí pensando de uma forma diferente Mão pra cima e muito barulho Tonhão Dividido Vamo aí ó Por mais uma vez Se ficar igual a gente parte Barulho quem gostou mais Da rima do MC Tonhão Vamo pra cima e barulho Faen Dor mais um É isso, é isso Na frente tá mais alto o Faen Mas a rapazeira também votou Vamo pra cima e barulho Terceiro hold Ai Ai Tiração Trocação Terceiro hold A gente vem assim Pesadão assim ó Eu Eu amo rap Eu faço rap Eu faço Eu quero ver matar esse cara Na levada do mua Eu amo rap Eu faço rap Eu faço Tão vendo? Só pra quem tem flow em DJ 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 Rimas em três Dois Sobre o anjo Eu posso conversar Pois eu sei que eles jogam as rimas dentro da minha mente Antony gritou Na batalha eu sou grion Como anjo Eu me sinto um espírito independente Pois eu sou valente Ou seja, eu sou quente Por isso que eu tiro o capeta da minha frente Eu não tô falando sobre a corrente Eu tô falando do demônio que você diz que tem preso na mente Calma pera né menino Eu bato nesse cara Porque é MC do mundo moderno Ele falou que tiro o capeta da sua frente Mas eu ainda tô morando na porteira do inferno Ele falou até da avó dele no outro round Sinceramente esse MC tá de marola A sua avó de onde tiver ela te protege Mas sendo que meu vovô é a Pajoa que não gola Ok, mas minha avó é a dona Creuza Que mora lá em Fortaleza e me conhece desde meninim E é por isso que eu sou sempre protegido Porque minha avózinha é quem sempre reza aqui por mim Você mora lá na porta do inferno Só que eu vim cumprir meu papel Cê já ouviu lá o rap das antigas Saia do inferno e bate 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 na porta do céu Sinceramente né menino Seu raciocínio foi em vão Eu não quero sair do inferno pra ir morar no céu Porque se lá eu tiver que encontrar um monte de cristão Você sabe porque cê tá ligado né meu mano Porque você tá um pouco precipitado Porque eu sou Zé Pilintra da cabaré do inferno Não quero ir pro céu onde tem crente no pecado Realmente você deu um papo mal correto Só e que elemento eu mando aqui na bambulha É mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha Do que um crente entrar no céu Falei todo errado Mas cê tá entendendo que o papo foi improvisado Lá no céu vão ter as pessoas boas Não crente mentiroso Valdomiro Santiago Sabe o que cê é engraçado Valdomiro Santiago Por isso você se ferra Você gerrou Eu julgo a seu irmão Por isso que o seu maior pecado cometeu na terra Eu sou pecador Eu erro o tempo todo Sinceramente tá ligado eu não deslizo Mas sendo que eu tô ajudando todos não banda Eu sei que eu reservei o meu lugar lá no paraíso Tá bom? É o que nunca pegou Por isso meu pivete eu digo que você é um merda Cê tá dizendo que não pegou Que é um pecador Quem nunca pegou Que atira a primeira pedra Cê tá enterado Só que eu não decoro Nessa batalha eu condecoro Aí meu pivete eu vou embora Aí você já evapora Eu te evaporo Tu joga uma pedra Eu tenho um meteoro Eu falei que eu errei Sinceramente Presta atenção no assunto Você só falou besteira Eu errei Mas tô me consertando Por isso que se eu virar espírito Eu vou ganhar uma estrela Isso que você não tá entendendo Tá ligado né menino Que no Egito você era os cara velho Enquanto eu não passava nem de um faraol Eu ganhei estrela E ela foi de preto velho Aí Amém pra quem é de amém Axé pra quem é de Axé E palmas e palmas e palmas É isso Momento da votação rapaziada daqui Só passa um Barulho quem gostou mais da rima do MC Tonho Vamos pra cima e muito barulho Fael Só mão pra cima Fael Capitão é um V aí também Só mão pra cima Tonho Fael Fael classificado para a próxima fase Palmas e palmas para Tonho De que ele se